E o Brasil em Dia começa com um convite oficial feito pelo governo brasileiro para a União Africana participar da Aliança Global contra a Fome. A iniciativa partiu do presidente Lula, que teve uma série de compromissos na Etiópia nesta sexta-feira, como mostra a reportagem do enviado especial do Canal GOV, Pablo Mundin. A visita oficial à Etiópia começou pelo Memorial de Ádua. A homenagem aos heróis caídos na Batalha de 1896 contra a Itália é simbólica para os etíopes. O café por aqui também é uma forte tradição. A planta representa prosperidade e a base da economia do país. Lula aproveitou a visita para plantar uma muda. Na sede do governo, o presidente Lula e o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, reforçaram as relações entre os dois países. Essa é a primeira visita oficial do presidente Lula à Etiópia. O convite para participar da cúpula da União Africana é um reconhecimento da liderança do governo brasileiro em temas urgentes, como o combate à pobreza e à fome, que atinge só no continente africano 550 milhões de pessoas. O tema é considerado central para o governo brasileiro, que ocupa a presidência temporária no G20, grupo formado pelas 19 maiores economias do mundo, mais a União Africana e a União Europeia. Na Etiópia, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que integra a comitiva brasileira, convidou os países da União Africana a participarem da Aliança Global de Combate à Fome. Se trabalharmos um conjunto de programas que comprovadamente, cientificamente, dão resultados, eu acredito que temos chance de ampliar o número de pessoas que possam colaborar. Então, estamos aqui convidando a União Africana para ir ao Brasil já nessa fase técnica, tanto em Brasília, em Teresina, no Rio de Janeiro, ali onde vamos ter as preparações de agora até o mês de julho, na perspectiva de em novembro, na reunião de cúpula, na reunião do G20, a gente, ao fazer ali a aprovação, é um plano que já teve a participação também da União Africana, que hoje tem assento no G20 a partir da África do Sul, mas também participar tecnicamente. Então, o presidente Lula aqui dá as mãos e coloca com muito respeito, com toda a alí, o respeito à soberania de cada país, para que possamos fazer esse esforço em relação a essa aliança contra a fome e a pobreza. O governo brasileiro também propôs aos países da União Africana parceria no combate à corrupção e apoio à gestão. O G20 tem uma área específica ligada à agenda anticorrupção, à agenda de integridade, que é conduzida por nós, da CGU. Então, nesse sentido que a gente veio buscar aqui, nesse evento que o presidente está participando, uma conversa mais intensa com a União Africana para ver como que a gente pode contribuir e como eles podem contribuir para essa agenda também de enfrentamento à corrupção, uma agenda também de apoio à gestão, porque, afinal de contas, a CGU é responsável por auditar e ajudar na avaliação das políticas públicas do governo federal. Então, a gente tem muitas trocas de experiências para serem feitas.